Fala Colecionador Jurássico, fala Colecionador Jurássico, é tudo beleza com vocês? Eu sou o Action E sejam bem-vindos a mais uma Revue Jurássica aqui no canal do Colecionador Jurássico Mas começar como de costume, não se esqueça de já deixar aquele like, aquele comentário aí embaixo Para nos ajudar no engajamento do canal E se você está até aqui agora e não é inscrito Considere se inscrever aí embaixo, é gratuito, você não paga nada E ative o sininho das notificações Pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal do Colecionador Jurássico Belezinha? Então, bora pro review Estamos aqui hoje com o Cosmoceratops da linha Legacy Collection de 2022 Eu adquiri essa peça já tem bastante tempo, cara, deve ter uns 4 meses, eu acho, por aí Adquiri na R-Rep pela bagatela de R$119 Tinha um descontinho de cashback aí, eu acho que eu paguei uns R$110 nessa peça Alguma coisa em torno disso, tá? Então, eu tive um bom descontinho nessa peça aqui Foi uma das minhas primeiras figuras da Legacy Collection Junto com o Pac-Cephalossauro, também pertencente a essa mesma linha Então, como vocês viram no review do Pac, a caixa é exatamente a mesma, né? Logo da Rex, a selva da Nublar atrás, né? Aqui nós temos algumas imagens do brinquedo O logo da Legacy Collection, o nome do dinossauro em si Aqui do lado, por exemplo, nós também temos o logo Jurassic World Legacy Collection E atrás um pouco mais do brinquedo, certo? Mais algumas informações Um detalhe bem interessante é o portão Jurassic Park aqui em cima Bem legal, né? Bom, mas sem mais delongas, sem mais enrolação Eu vou dar um corte rapidinho, que eu vou tirar ele da embalagem E já já a gente volta Ô bichinho chato de tirar da embalagem, viu? Sem cortar o arame, meu Deus Mas tá aqui O bom das figuras da Legacy Collection É que elas são um pouquinho mais difíceis de tirar do blister Então, pra loja isso é muito bom, né? Evita alguns furtos Claro que sempre vai ter alguma unlisa que vai conseguir tirar Mas é um pouquinho mais difícil Bom, então está aqui o Cosmoceratops, certo? É o meu terceiro Ceratopsidio Claro, fora o novo Sinoceratops que eu peguei Enfim Mas foi o meu terceiro, assim, na escala, né? De compra É uma figura muito simples Ela tem um acabamento muito, muito mediano Eu acho que de detalhamento até que tá ok A gente tem aqui um detalhe bem proeminente aqui das osteodermas As escamas na pele Tem esses detalhes aqui no rabo dele, ó Interessante Tá Escultura, cara Eu vou dar uma nota 8 Porque realmente é uma escultura muito bem feita E lembra bastante até o animal em si O problema dele realmente é a pintura Que como vocês podem ver aqui Ele é composto desse verde musgo Que toma boa parte do corpo, certo? Nós temos também contraste com esse verde aqui Um pouquinho mais clarinho Que vai fazendo essas listras aqui Nas costas do animal Próximo até o pescoço Nós temos esse jogo de colorações aqui Entre branco Esses pequenos detalhes E um vermelho Que é jogado em torno aqui Do escudo ósseo Próximo dos chifres aqui Da base dos chifres E aqui também no focinho do animal Mas claro, infelizmente, cara O bico dele E os chifres Que são duas partes essenciais Não foram pintadas Pra mim isso é um erro Então como eu falei É uma peça bem mediana, cara Vamos às articulações Ele tem articulação aqui atrás Você movimentando a cauda pra cima e pra baixo Ele aciona action feature do brinquedo Certo? Que faz ele mover a cabeça pra cima e pra baixo Então você pode brincar aí Dando golpes, enfim E não rotaciona, tá? Só move pra cima e pra baixo Nós temos as patas dianteiras Que elas tem aquela abertura lateral A gente pode rotacionar 360 Show! As patas traseiras vão bem pra trás E bem pra frente Tem o ponto de estabilidade do brinquedo E elas possuem uma leve abertura lateral Uma figura simples Como eu falei, né? Não tem muito o que acrescentar Vamos puxar o código QR Pra você escanhar aí O seu Jurassic Facts E trazendo aqui o review comparativo Nós temos aqui Essa comparação Escala humana Escala Ferocious Pack E também Seria um ataque pack, certo? Que é Os Uniceratops, certo? Ambos tem uma escala Muito semelhante, cara Muito semelhante mesmo, tá? Eles possuem quase o mesmo tamanho Quase a mesma estatura A escala com a Kyla E a Velociraptor Blue E claro A escala com o Rajasaur Lembrando Vamos ter review desse carinha aqui Em breve Eu acho que no mais Essa peça é uma peça Até que bem interessante Não é a melhor peça Que a Mattel já fez De longe É o melhor Seratopsidio da Mattel Mas acho que vale a pena sim Ter aí uma figura Na Legacy Collection, certo? E claro Mais uma adição aí Pro Panteão De Seratopsidios Da Mattel Esse vídeo tá se encerrando por aqui Tá ficando um pouco grande A gente vai ficando por aqui Lembrando que amanhã Sábado, dia 8 de outubro Nós teremos live especial Aqui no canal Do Colecionador Jurássico Às 18h40 da noite Não perca Esse vídeo vai ficando por aqui Até a próxima E valeu!